Meu amor está tão longe de mim Meu bem, não seja tão ruim Escreva uma carta, meu amor E diga alguma coisa, por favor Diga que você não me esqueceu E que seu coração ainda é meu Escreva uma carta, meu amor E diga alguma coisa, por favor O beijo que você me deu Eu guardo até hoje o calor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor O beijo que você me deu Eu guardo até hoje o calor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor E agora, vamos convidar o meu cantor Marcelo Para cantar mais uma música pra vocês Bem alegre e feliz É isso, é isso É isso É isso Obrigado.